Significado da letra D. Significado de D. Substantivo masculino. Quarta letra de nosso alfabeto. Era também a quarta letra do alfabeto dos semitas, que viveram há muito tempo na Síria e na Palestina. Os semitas chamavam sua quarta letra de Dalet, que significava porta. Acredita-se que esse nome tenha se originado de um hieróglifo utilizado pelos antigos egípcios que desenhavam uma porta com almofadas. Dicionário Audiobook. Projeto Audiobook A Sua Voz Amiga no YouTube, Google e Facebook Brasil. Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros E aí Obrigado.